Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir One Piece, o filme Red, é isso mesmo, o novo filme de One Piece maravilhoso que foi lançado agora nesse mês de novembro em todos os cinemas brasileiros. Para vocês entenderem melhor galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo, desde já deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd e não perca mais nenhum vídeo. É isso mesmo galera, eu conto com o like, com a inscrição e com o compartilhamento de todos vocês. Na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky tudo junto, toda vez que sai um vídeo no canal eu posto no Instagram e abaixo meu Instagram pessoal, arroba underline Clayson Rodrigues e abaixo meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Bucky, eu não consigo entrar aí nesse quinto e último grupo. Galera, é bem simples, é só entrar nos meus vídeos mais antigos aí em torno de seis meses para trás, qualquer vídeo você vai ter lá o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4 disponíveis que são bem mais fáceis de você entrar nesses grupos. Beleza? A gente começar o vídeo eu quero mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Luiz Youtube Oficial, para o Th, para o Cinejão, para o Orlando Souza, para a Isa Oliveira, para o Hazaf, para o Lux Wals, para o Antônio JetTA, para o Iman Davi Subway Surf. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera, é bem simples, é só deixar qualquer comentário, no final deixar a hashtag canal do banco. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como todos nós sabemos aí, foi lançado no cartaz o filme de One Piece, filme Red, a partir do dia 3 de novembro. Então, estamos basicamente na metade aí do mês de novembro e esse filme já foi lançado nos cinemas brasileiros e dublado. Tem locais aí que muitas pessoas ainda não conseguem assistir por conta do cinema ser longe da sua cidade, ou até mesmo dependendo da sua cidade, não tem um cinema específico com o filme de One Piece, filme Red. E foi confirmado galera, esse sucesso da franquia e aí o filme se tornou uma das maiores bilheterias no Japão em sua semana de estreia. E nos Brasil galera, os fãs mostraram grande expectativa para o One Piece, filme Red, desde que a Diamond Filmes anunciou o filme. E galera, foi algo aí tremendo. Quando lançou o filme de One Piece Red aqui no Brasil, todas as pessoas que são fãs de One Piece foram lá e assistir essa maravilha aí de filme. Que deixou nós todos aí surpresos e também encantados com toda a sua história. E lembrando galera, de todos os filmes que tivemos de One Piece, esse foi o primeiro filme que passou nos cinemas. É isso mesmo, o primeiro filme de One Piece nos cinemas é o One Piece Filme Red. E os demais foram lançados em plataforma de streamer. Muitas pessoas me perguntam se esse filme ele chega a ser canônico. Galera, aí no caso eles não divulgaram nada de ser canônico. Mas assim, tem uma possibilidade muito grande desse filme se tornar canônico futuramente. É isso mesmo, então é importante todos os fãs de One Piece assistirem a esse filme. E eu vou falar um pouquinho da sinopse para vocês que não viram o filme galera. Que o que acontece nesse filme de One Piece Filme Red. Todos conhecerão a Uta, que é uma cantora aí mais amada do planeta, cuja voz da escrita foi conhecida como de outro mundo. Ela é conhecida por esconder a sua própria identidade ao se apresentar. Agora pela primeira vez, Uta se revelará ao mundo em um show ao vivo. Com a Maria assistindo de perto o local ciente de fãs de Uta. Incluindo piratas animados e os chapéus de palhas liderados por Luffy. Que vieram para curtir a sua performance. E todos aguardam ansiosamente a voz que o mundo inteiro estava esperando. A história começa com a chocante revelação de que ela é enigmática filha de Chunks. Então galera, basicamente é isso que temos aí nesse filme de One Piece Filme Red. Aí agora chega a maravilhosa oportunidade que todo mundo esperava. Buck, onde e como assistir esse filme? Galera, antes de falar para vocês, eu quero falar que uma das primeiras plataformas de streamer que vamos ter oficialmente. O filme de One Piece Filme Red é a Crunchyroll. Buck, eles divulgaram alguma data para estar passando aí do filme de One Piece Filme Red? Galera, basicamente não. Mas é bem possível que esse filme de One Piece Filme Red seja lançado na Crunchyroll aí, seja liberado na Crunchyroll a partir do mês de dezembro, do mês que vem. Então vamos todos ficar atento na Crunchyroll. Buck, eu quero assistir hoje, eu quero assistir agora. Como que eu faço? Bom galera, no momento eu só tenho duas coisas aí, dois sentidos para fazer aí vocês assistirem esse filme. O primeiro é pelo Drive e o segundo aí é pelo site que a gente tem disponível. Um dos inscritos do canal vai colocar aí nos comentários aqui desse vídeo, então vocês conseguem acessar o Drive ou então aí o site. Buck, eu não consegui. Lá no grupo do WhatsApp tem disponível que eu passei para todos a DM e eles mandam lá também o grupo. E vocês conseguirem compartilhar com outras pessoas para assistir esse filme de One Piece Filme Red. Mas lembrando, vamos esperar aí oficialmente lançar em dezembro na plataforma de streaming na Crunchyroll. Se você não quer esperar, eu indico a todos vocês assistirem no cinema mais próximo de sua cidade. Então basicamente é isso galera, se você é fã de One Piece, assistam esse filme. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.